Olá, pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Vou tratar nessa aula sobre o primeiro governo da ditadura militar, o governo de Castelo Branco, que vai de 64 até 67. Sobre esse governo, o que é mais importante saber? A repressão, também a resistência a essa repressão e a política econômica do governo. Bom, a gente sabe que um pouco antes do Castelo Branco assumir, após uma eleição indireta, nós tivemos, depois do golpe militar, a posse de Ranieri Masili. Durante o governo de Ranieri Masili, que durou apenas 14 dias, do dia 1º ao dia 15 de abril, nós tivemos o AI1, Ato Institucional Nº 1, de 9 de abril, que previa o quê? A cassação de vários mandatos parlamentares, criando ali um ambiente no Congresso favorável ao governo. Também instituía que haveria uma eleição para definir a sucessão presidencial e que essa eleição seria indireta no Congresso, agora livre, daqueles opositores mais radicais a esse novo regime. Foi nessas condições, então, que foi eleito presidente, indiretamente, Castelo Branco, com maioria avassiladora de votos. Bom, o Castelo Branco, quando assume o governo, no seu discurso de posse, ele garante respeitar a Constituição de 46, garante que o movimento 31 de março tinha como objetivo livrar o Brasil de uma suposta ditadura comunista e preservar a democracia. Ele promete, inclusive, entregar o cargo no dia 31 de janeiro de 66 para o próximo presidente eleito diretamente, democraticamente. Mas ele vai acabar, depois, traindo o seu próprio discurso de posse e o Brasil vai mergulhar numa longa ditadura de duas décadas. Bom, o governo Castelo Branco começa adotando algumas medidas que vão restringir direitos civis e, cada vez mais, ampliar poderes do Executivo, que é o que caracteriza, na verdade, um governo ditatorial. Bom, então a gente fala aqui, inicialmente, sobre a repressão. O AI2, Ato Institucional Nº 2, vai caçar todos os partidos políticos existentes, como o PTB, o PSD, a UDN, entre outros, e instituir o bipartidarismo. Surge aqui, então, a Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, partido que defendia o regime militar. E depois daquelas cassações parlamentares após o AI1 no governo de Ranieri Masili, temos aqui a formação de uma oposição ao governo, mas uma oposição mais moderada, sem aquelas figuras, né, que se opunham mais contundentemente àquele governo instituído após o golpe militar. Surge aqui, então, o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, a chamada oposição consentida e moderada. Bom, temos ainda o AI3, que vai estabelecer eleições indiretas para governador e instituir também o cargo de prefeito biônico nas capitais. Não haverá mais eleição direta para prefeito. O prefeito será indicado pelo governador e aprovado pela Assembleia Legislativa Estadual. Então, temos aqui uma série de restrições aos direitos civis, né, aos direitos dos cidadãos. Bom, teremos depois a aprovação da Lei de Segurança Nacional, a LSN, em 1967, que cria aqui, claro, o chamado crime de subversão. Qualquer ação política contrária ao governo era vista como ameaça à segurança nacional. E era a atribuição do Poder Executivo justamente punir os criminosos que acabam se inserindo dentro dessa lei. Bom, temos aqui também a Lei de Imprensa, ainda em 1967, que vai estabelecer a censura prévia na imprensa, restringindo, claro, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento no país. Teremos, por fim, o AI4. O AI4, ele transforma o Congresso Nacional em Assembleia Nacional Constituinte para aprovar um projeto de Constituição enviado pelo governo. O que que acontecia? Bom, o Castelo Branco, quando assumiu o governo, disse que estava livrando o Brasil de uma ditadura comunista para preservar a democracia estabelecida pela Constituição de 1946. Mas depois, esses atos insonais e os decretos da LSN e também da Lei de Imprensa, entre outros, acabaram desfigurando essa Constituição democrática. Então, para dar a entender que esse regime, embora com essas novidades, fosse um regime democrático, acabaram, então, aprovando uma nova Constituição. É a Constituição que vai dar um certo ar de legitimidade a essa ditadura que, aos poucos, vem enrijecendo cada vez mais a Constituição de 1967. Bom, nesse contexto em que os direitos civis estão sendo cada vez mais restringidos, nós teremos aqui uma resistência no campo político. É aí que se forma a Frente Ampla. Ela é formada por nomes importantes da política, que, no passado, até eram opositores, mas que agora têm a ditadura como inimigo comum. E por isso eles defendem o quê? Na verdade, a normalização democrática do país, eleições gerais. Temos figuras importantes, como JK e Carlos Lacerda. Bom, teremos aqui no campo econômico o lançamento do PAEG, o Programa de Ações Econômicas do Governo. Havia aqui como principal objetivo o controle da inflação e a retomada do crescimento. Para controlar a inflação, temos uma política de corte de gastos. E essa política do corte de gastos vai, obviamente, comprometer o quê? A política salarial, criando uma política deliberada de arrocho, de estagnação salarial. Bom, além disso, essa medida de corte de gastos para controlar a inflação buscava o quê? Sanear financeiramente o país para atrair investimentos estrangeiros. Esses investimentos seriam utilizados no setor de infraestrutura para justamente criar a infraestrutura necessária para atrair esses investimentos, principalmente voltados ao setor produtivo. Eu estou falando da construção de rodovias hidrelétricas, seguindo aqui uma certa proposta bem parecida com o plano de metas do JK. Bom, teremos aqui também a criação do BNH, o Banco Nacional de Habitação. Ele tem como objetivo, claro, dar conta aqui de um considerável déficit habitacional que o país tinha, até por conta de uma grande imigração do campo para a cidade de um intenso êxito urbano, né, entre as décadas de 40 e 60. Bom, além disso, claro, ele vai acabar incentivando a construção civil, que tem uma cadeia produtiva bastante ampla e geraria muitos empregos diretos e indiretos para essa retomada do crescimento. Teremos também aqui a ampliação do crédito, principalmente focando o crédito voltado ao consumo de bens duráveis. Teremos, por exemplo, o incentivo à compra de eletrodomésticos, como geladeiras e também televisores. O governo Castelo Branco, ele vai acabar com uma lei importante da CLT de 43, criada no governo Vargas. Naquela época, o trabalhador seletista, ou seja, que tinha um contrato de trabalho previsto pela CLT, o cara que trabalhava no setor privado, por exemplo, depois de 10 anos de trabalho numa empresa, ele passava a ter estabilidade, como um funcionário público também tem nos dias de hoje, né? Pois então, só que agora essa estabilidade, ela era extinta. E em compensação a isso, se criava o quê? O FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Nós temos aqui, na verdade, um meio do governo capitalizar, criando uma taxa paga por patrões e empregados, que demoraria um certo tempo para que esses empregados pudessem resgatar esse valor. E, claro, enquanto isso, o governo ia capitalizando, para justamente investir naquilo que mais interessava ao governo, como, por exemplo, a política habitacional do BNH, certo? Nós vamos ter, por consequência do PAEG, depois nos governos Costa e Silva e Médici, um momento de grande desenvolvimento econômico do país, o chamado milagre econômico, mas que já nasce com um vício de origem. Esse vício de origem qual é? Justamente a política de arroz salarial. O país cresce, mas o povo fica mais pobre, aumenta a concentração de renda e, consequentemente, a desigualdade social. Outra consequência vai ser a busca por investimentos estrangeiros, como também fez JK, vai acabar endividando significativamente o país nos governos seguintes. Isso vai aumentar muito a dívida externa e vai acabar impulsionando uma alta inflacionária. A alta inflacionária com um salário desvalorizado, temos aí o aumento de custo de vida, o aumento da pobreza, o aumento da desigualdade, um caos social no país para os anos seguintes. Sobre o governo Castelo Branco, é algo que temos de mais importante. Beijo grande para vocês, não esqueça de curtir esse vídeo, não esqueça também de conferir o conteúdo dessa aula embaixo na descrição e, claro, depois fazer as questões do simulado.